Eu gosto muito de Um Lugar Silencioso, pela originalidade do conceito, pelas ótimas interpretações nos dois primeiros filmes e pela maneira como o John Krasinski, na direção, concentra toda a atenção, todo o suspense, toda a força na narrativa visual. Os efeitos são usados com muita economia só nos momentos em que eles são necessários e eles mais sugerem do que revelam completamente. Eles estão lá para pontuar, mas todas as qualidades do filme emanam daquilo que um diretor é capaz de fazer com a câmera dele no set. Embora eu não goste tanto do miolo de Um Dia Silencioso, parte 2, eu adoro, eu gosto imensamente dos primeiros 12 minutos do filme, em que a gente vê as coisas começarem a acontecer, a gente vê o momento zero da invasão alienígena, enquanto a maior parte das pessoas da cidadezinha está assistindo a um jogo de beisebol das crianças. Nesse prólogo, o John Krasinski aplica aquilo que de melhor o cinema dos anos 70, que era um cinema de guerrilha e foi a década de ouro do horror, o que ele desenvolveu em termos de gramática cinematográfica. São 12 minutos que lembram muito um filme de um mestre do gênero, o John Carpenter. Aqueles planos longos na duração e de quadro esticado, muito organizados, em que a edição trabalha muito com o ritmo do ponto e contraponto. Então, a gente tem prenúncio e o acontecimento, ruído e silêncio, tensão e ação. E quando a ação acontece de fato, ela desorganiza tudo e chega a sangrar para fora do quadro. É extremamente eficaz e é muito elegante do ponto de vista narrativo. E eu gostei também que o segundo filme deixou um gancho muito bom para um possível terceiro filme. Agora, que surpresa, esse gancho está sendo empurrado para um possível quarto filme. E ele vai se juntar, de algumas maneiras, ao que acontece em Um Lugar Silencioso, dia um, em que novamente a gente vai ver o momento zero da invasão alienígena, mas em um ambiente completamente diferente daquela cidadezinha rural, uma das cidades mais populosas, mais barulhitas do mundo, que é Nova York. Pessoal, vocês assistiriam a um filme chamado Um Lugar Sossegado, esperando exatamente a mesma coisa de Um Lugar Silencioso? Nem de longe, né? Pois é assim também com a Insider. Só a Insider é a Insider, porque só ela tem a tecnologia que faz com que as peças dela, como essa Tech T-Shirt que eu estou usando, não deformem nem desbotem, sejam super duráveis e também fáceis de lavar, secar e desamassar. É só vestir ou pendurar no cabide. Essas são as características da fibra Tencel e nem o melhor algodão é capaz de reunir todas elas. E a Insider tem linha masculina e linha feminina com uma variedade de modelos em cores diversas, aliás, lindas. e tamanhos que vão do PP ao XGG. Então, não aceite imitação nem enganação. Escolha a Insider e aplique o cupom BOSCOV para ter 18% de desconto em todo o site na primeira compra e 12% OFF, se já for cliente. E agora, de volta à resenha. E é para a parte mais movimentada de Nova York que a Samira, a personagem da Lupita Nyong'o, está indo nesse dia. A Samira está hospedada numa clínica de cuidados paliativos. Ela está com câncer em estado terminal. E esse é um dia de se divertir, é o que o enfermeiro propõe para ela. E ela só vai junto com os outros pacientes da clínica porque ela botou na cabeça que ela quer comer uma fatia de pizza de uma pizzaria específica no Harlem. E mesmo no meio do caos e do pavor que se instalam, ela não consegue desencanar da ideia dessa fatia de pizza, que provavelmente seria a última da vida dela. E tem significados que vão muito além da simples vontade de comer uma coisa. Outra coisa que ela se agarra é o gato dela, o Frodo. Já do Eric, um rapaz inglês que está perdido por ali e gruda nela, dele ela quer se livrar de qualquer jeito porque já está muito difícil cuidar só de si mesma e do Frodo na tentativa de sobreviver. E mais uma pessoa é uma variável que é impossível prever. Não que ela vá conseguir porque também o Eric está determinado a sobreviver e ele percebe imediatamente que ela é uma pessoa muito prática. As chances dele ficam muito melhores na companhia dela. É lógico que um lugar silencioso dia 1 não pode mais proporcionar para a gente aquela surpresa, aquela descoberta do primeiro filme de que numa situação como essa, em que qualquer ruído pode atrair a morte, o mundo físico se torna o maior obstáculo para qualquer pessoa. O que a direção do Michael Sarnosky faz então é tirar primeiro as lições que o Joseph Krasinski tinha aplicado aos dois primeiros filmes e aplicar elas aqui também. usar a narrativa visual como o grande criador de tensão, como o grande criador de suspense da história. Depois, lógico, ele explora alguns dos desafios específicos de um ambiente urbano numa situação como essa. E o mais importante de tudo, ele se concentra nas interpretações. A Lupita Nyong'o é uma tremenda atriz. E o filme inteiro parece que gira em torno desse centro estável que ela é. Ela é uma pessoa, ao mesmo tempo, muito intensa e muito serena, muito concentrada. E ela tem muito material com o que trabalhar, porque se alguém imagina que por uma pessoa está às portas da morte, ela não se incomoda em antecipar a chegada desse momento, bom, engano total. Nessa hora, o instinto primordial, fortíssimo e imperativo de qualquer um de nós, ou da maior parte de nós, é se agarrar a qualquer momento a mais que a gente possa ter. Eu também gostei demais do trabalho do Joseph Kwin no papel do Eric. O Joseph Kwin é um desses casos ilustrativos de como o papel certo, na hora certa, pode mudar a vida de um ator. Uma temporada como Eddie Manson em Stranger Things e a vida dele não se parece mais em nada com o que ela era até aquele momento. Além de ter aquela vibe de gente boa, o Joseph Kwin é um ator super sensível, é muito transparente nas emoções dele. E eu acho muito bonito esse contraponto que o filme faz entre a dureza da Samira e a delicadeza do Eric. Outros dois atores que têm menos tempo em cena, mas que também causam muita impressão são, primeiro, o Alex Wolff, de hereditário, está maravilhoso como o enfermeiro que convence a Samira ao passeio em Nova York. E o Jimon Hunsu, que a gente já tinha visto em Um Lugar Silencioso, parte 2, que bom estar aqui de novo. O Michael Sarnowski dirigiu Peg, um filme ótimo com o Nicolas Cage. Era uma produção modesta que ele está numa produção muito maior, está tendo essa experiência pela primeira vez, mas a desenvoltura dele é notável. Ele tem um olho ótimo para os enquadramentos e um senso de ritmo muito apurado. Eu acho excelente também que o roteiro não se esqueça que Nova York já é uma cidade traumatizada por acontecimentos reais. Tem muitas citações aqui ao 11 de setembro de 2001. Muitos de vocês não tinham nem aprendido a falar, ou talvez não tivessem nem nascido ainda, no dia dos atentados ao World Trade Center. Mas se houve um dia em que a gente teve aquela sensação de fim de mundo, foi esse. E uma das mansões mais tocantes a esse dia é a cena em que a Lupita sai coberta de poeira, no meio de uma nuvem de poeira tão densa também, que mal a gente consegue distinguir o que está em volta dela. É uma citação a uma das fotos mais famosas feitas nesse dia. Eu me pergunto o que as pessoas vão achar de Um Lugar Silencioso o dia 1, porque embora o filme tenha algumas sequências muito elaboradas, até bombásticas mesmo, a rigor ele é muito mais um drama do que um filme de ação ou um filme de ficção científica. E na verdade eu acho que é isso mesmo que me agradou tanto nele, como tinha me agradado já nos dois primeiros. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho e a gente se vê no próximo vídeo. E não deixe de me acompanhar também no Letterboxd, você vê o link aqui na descrição e lá você vai encontrar as resenhas dos dois primeiros, Um Lugar Silencioso, além de muitos outros filmes. Tchau! Tchau!